Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal pessoal. Se você não quiser perder um pouco do que rola na minha vida, pessoal, clica no joinha aí, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente fala comigo, principalmente no Garage Sale, sobre os meus tênis. Sim, eu tenho um xodó hoje na minha vida que é o quê? Tênis e vinho, mano. São duas coisas em casa que eu guardo e eu tenho todas as minhas manias com eles. É uma parada muito louca, velho. Mas enfim, vou falar para vocês disso. Eu estou aqui na Galeria Ouro Fino, na Rua Augusta, e vim visitar aqui a Sneaker Clean BR, certo? É uma loja de um parceiro, eles são inscritos do canal Out Super, acabei conhecendo eles por lá. E eu trouxe meus tênis aqui, os tênis já estão lá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu andei estragando meus tênis, e eu vou falar o que eu uso e o que eu não uso, beleza? Está curioso? Então bora, vamos entrar lá. Que tal vez, beleza, moço? Como é que está? Tranquilo? Da hora? É o Vini, aqui. É o Rods, já errei. E o Vini, está vendo? Eu falei que ia errar 32 vezes. Esses aqui são os parceiros aqui da Sneaker Clean, eles vão dar um papo aqui hoje com a gente. Primeiro eu vou falar dos meus tênis, depois eu vou falar um pouco do que faz aqui, porque muita gente tem curiosidade do seguinte. Filipão, você usa seus tênis? Eu falo, eu uso, mano. Tem um ou outro tênis que está guardado na caixa, que é alguma coisa mais especial. Eu deixo para uma ocasião que eu já sei que não está chovendo, não tem barro, não tem essas paradas. Mas, vai, eu vou falar, 80% dos meus tênis eu uso. Aqui hoje deve ter 30% dos tênis que eu tenho, talvez, um pouco menos. Deve ter tipo 20% de todos os tênis que eu tenho. E eu trouxe aqueles que estão mais surrados aqui para os caras se virarem nos 30, irmão. Bom, vou mostrar para vocês o que eu trouxe aqui. Falei para a galera, esse daqui é um Air Max 90 que eu usava. E daí eu, não sei porquê, um dia eu olhei para ele e falei, cara, eu não estou curtindo o preto e verde. Eu guardei e acho que eu peguei chuva com ele. Aí pode ver, galera, que ele está meio mofado, se liga. Ele tem uns pontos de mofo, ele ficou um tempão guardado. Esse daqui é um outro Air Max que eu uso bastante, mas ele é branco. E aqui, fez uma marca de eu andar de moto, está vendo? Não ande de tênis claro com moto, eu já fiz essa cagada. Parceraço meu, esse daqui, puta, usei muito, muito, muito. Eu gosto dele. Olha, você consegue mostrar para a galera que ele tem o velcro na lateral. Ele não tem a parte do cadarço. Então é mais fácil até para... É, não, e ele tem velcro aqui também. É, está vendo? Então eu gosto desse tênis porque, cara, estou atrasado de manhã. Primeira coisa... Mano, já coloca, está dentro do pé. Puta, Air Jordan 6, Carmine, esse daqui. Não é um tênis super caro, especial, nada disso. Mas eu gosto muito do visual dele, mano, que compõe um look, assim, que eu uso de, tipo, dia a dia, assim. Meto uma calça preta, esse carro externo está da hora. Se meter uma berma, ele também fica da hora. É irado. E eu sujei ele aqui. A principal sujada foi essa aqui, do cardarço. Mano, se eu falar para vocês o que caiu aí, vocês não vão acreditar. Olha. O quê? Todinho, mano. Sério? Eu estava tomando um todinho e eu mesmo babei. O bagulho caiu aqui. Mano, de manhã, não tinha comida, nada de manhã. Eu falei, pega um todinho, Natalinho. Eu peguei um todinho, estava tomando todinho e eu dei uma babada no tênis, mano. Eu fiz isso mesmo. Ali foi onde ele começou a sujar mais. Eu dava um talentinho nele, aí ele ficou sujo, eu deixei ele sujo. E daí, agora a gente vai dar uma geral nele. Esse daqui, esse Air Max, eu levei ele para Portugal. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que ele não está tão sujo. Mas ele estava zero, esse tênis. Mas eu usei ele quase que todos os dias lá em Portugal. Estava calor. Então, eu estava de bermuda. Eu levei um Jordan 7. Amigo, acho que eu levei um Jordan 7, um preto que eu tenho, não lembro. Enfim, levei um Jordan 7 lá, só que ele era cano alto. Aí, acabei usando esse daqui que estava calorzão. Tipo, meu, Portugal é verão lá agora. E esse daqui, a galera já viu lá no canal, eu usando um trilhão de vezes. É meu parceiraço. Eu gosto dele porque tem um protetor, parece que foi feito para andar de moto. Está vendo? Lá tem uma parada bem no lugar de onde você troca a marcha aqui. Está vendo? Eu gosto demais desse aqui. É um Delta esse aqui? Esse é um Delta. Aortecimento Zoom, tênis mais confortável para o dia a dia. Isso é bom, mano. Pelo que eu estou vendo, esse aqui já tirou a reservista, né? Esse daí, eu vou falar. Esse daqui é o meu Tênis de guerra, mano. Esse daqui é o meu Tênis de... Assim, de todos, esse daqui é o Tênis que eu mais usei e que mais eu vou continuar usando, tá? Isso, sem dúvida alguma, tá? É o Tênis que eu mais gosto. É o mais sujo, esse aqui? Esse é o que vai dar mais trabalho, hein? Esse aqui, aparentemente, é o mais fácil, que vai dar mais trabalho esse aqui. Esse é o que vai dar mais trabalho. Esse aqui também tem um probleminha crônico, se higienizar da forma errada. É um Tênis que solta muita tinta, então tem que tomar um cuidado também. Tem muita gente que tem esse modelo do Tênis, desse Tênis aqui, o Carmine. Ele já vem muito marcado no cadarço, assim, as partes vermelhas. Porque, às vezes, a pessoa dá uma suada, né, com o pé e já passa um pouco pro cadarço. Então, o Tênis tem que ter um cuidado a mais. Bom saber, bom saber, hein, galera? Fica a dica aí, então. Você que tem um desse aqui, cuidado que na hora que você vai fazer aquela limpeza, ele... Dá uma impermeabilizada nele, a gente vai dar uma impermeabilizada. Vocês fazem essas paradas aqui? Eu já vou perguntar tudo o que a gente faz. Vamos continuar na análise. Aí, esse aqui dá pra salvar? Ó, dá pra salvar e tem até uma questão que eu posso até te oferecer. Como você falou que não gosta mais de usar ele pelo fato de ele ser preto e verde, na parte da midsole aqui, a gente tem a opção de deixar ele ao black. Dá pra trocar essa parte de cor aqui e ficar zero. Vai ficar, tipo, na pegada do meu aqui. Dá pra ficar todo preto? Dá pra deixar pretão, assim, ó. Tudo preto? Mas, assim, aí a pergunta é... Deixa eu mudar o zoom aqui. Eu perco, talvez, o valor daí do Tênis, por exemplo? Cara, eu tenho uma categoria de Tênis customizado, entendeu? Tem muita gente que gosta. Eu posso manter o resto verde e fazer só... Dá só essa parte preta e mandar a língua verde, esses detalhes verdes, dá pra manter, entendeu? Quem aqui, pelo menos, essa parte aqui, já vai, tipo, como é preto, dá pra você usar Eu não sei. Eu tava usando ele, daí eu olhei, assim, com o look e eu falei, puta, o Tênis tá saindo muito por causa da sola. Por causa do verde, né? Não, eu falei, puta, tá muito par. Tem um desse, tem um desse que ele é praticamente igual, só que onde é verde é rosa. Aí teve um cliente meu específico que ele pintou tudo de preto e aí, tipo, tá usando bem mais o Tênis. Então, da hora, vamos fazer essa parada aí e daí eu vou usar ele mais, entendeu? Porque eu falei, puta, o verde tava meio pá, né? Tava mais ou menos. Esse aí, isso é um Jordan 1? É um Jordan 1. Air Jordan 1 e esse é aquele que eu falei que tem essa diferença só do velcro, né? E tem o zíper do lado. Então, é legal aqui também fazer um pacote de higienização nele. A gente vai fazer também uma parte de clareamento aqui, né? Uma remoção do amarelado, né? Porque a sola... Vai ficando, né? Ela tá um pouco... Tá pouca coisa suja, mas ela tá com um tom de amarelado no fundo, entendeu? Então, a gente tem o processo de remoção de amarelado também, que é remoção, não é pintado, tá? Muita gente acha, vê no Instagram, pô, é pintado e tal. Não é pintado. Porque a maioria das pessoas, tem gente que pintem. Então, só que, às vezes, dá uma esbarrada em algum móvel, alguma coisa assim. Tipo, a primeira coisa é sair a tinta e ficar a marca, entendeu? Então, com esse processo, a gente volta a cor da borracha para a cor original mesmo, entendeu? Então, aqui o ideal é fazer uma higienização, a gente vai fazer essa parte da remoção do amarelado e pra finalizar, dá aquela hidratada no couro, pra evitar que o couro dá uma rachada com o tempo e tal. Vou fazer uma pergunta, vocês que manjam de tênis, vou fazer uma pergunta séria pra eles. Você que estiver assistindo o vídeo aqui, depois também aproveita pra assistir um outro vlog aqui do canal lá em Portugal, já que eu falei pra vocês que eu usei esse aqui quase todo dia lá, assistem um videozinho aqui, certo? Eu não tenho, assim ó, não vou mentir, eu não tenho chulé, eu não tenho problema de... Porque o chulé deve ter um milhão de explicações, na minha cabeça a mais óbvia é do tipo, cara, tem gente que o pé fica suado e deve dar odor. Sim. Eu não tenho problema com chulé geralmente. Então assim, eu uso esses tênis aqui, tudo de boa, cara, esse tênis... Você tem uma rotação grande, né? É, esse tênis aqui ele me dava um pouco, cara. Eu não sei por quê, não sei se existe uma explicação e se nesse caso, por exemplo, vocês fazem algum tipo de higienização diferente pra talvez manter ele mais... Esse tênis aqui a gente vai fazer uma higienização, no caso, o nosso pacote ouro, que é o pacote que tem mais eficiência, né? É o pacote mais completo também, que ele tem uma parte de higienização interna, a gente finaliza com a parte de neutralizador de odores, então é justamente pra neutralizar toda essa parte do odor, entendeu? Já dá um resultado legal, mas tem tênis que você fala, tem que fazer o teste, ó. Tranquilo. É, não, não, ele não fica com cheiro, assim. Mas, tipo, se eu uso ele em um dia muito quente, assim, cara, quando eu pego a meia no final do dia, eu falo, puta, essa meia tá um pouco mais vencida do que as outras em outros tênis. Eu falo, caracas, né? Não, mas isso aí é normal. Isso aí, só pra você ter ideia, já aconteceu de gente chegar aqui e falar, putz, migei no tênis. Um rolê e tal, fiquei loucão. E ficou aquele cheiro de mixo, imagina. São óxidos do ofício. São óxidos do ofício, aí a gente entra com a parte do neutralizador de odores, né? Que é um produto que é específico pra neutralizar o mesmo odor. Depois que neutralizou todo o odor, ele vai ficar com cheiro, praticamente sem cheiro o tênis, a gente apenta com o odorizador pra deixar aquele cheirinho gostoso, só que o tênis é higienizado. Mas é coisa simples, a única coisa mesmo é a parte da limpeza dele pra ser mais complicada. Agora vamos falar uma coisa, Robs, seguinte, Robs, acertei? Robs, 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 quase. Agora errei uma letra só. Vou acertar o final, vou acertar. Preço, mano, como é que funciona preço? Pra galera aqui que quiser entender. Bom, a gente tem uma tabela no Instagram, tá? No Instagram, ó, link tá aqui na descrição do Instagram dos monstros. Já segue, tem bastante conteúdo lá, a gente posta bastante antes e depois, como faz os procedimentos também, que 80% do procedimento, galera, o pessoal acha que é por maquinário e tal, mas é um trabalho meio que manual. Então é um trabalho meio que artesanal. Eu falo que, como a gente já tá falando até na parte de... Como o Felipe trabalha com a parte de carro também, é um trabalho muito parecido com a estética automotiva. É, a parada é meio que, tipo... Você lava o carro em casa, não é a mesma coisa, sempre vai ficar um detalhe. Então a estética automotiva entra com a parte que você realmente... É, entra nos pequenos detalhes, as coisas que você não consegue fazer em casa, entendeu? São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então a gente é praticamente um trabalho de estética automotiva, só que na parte dos calçados. A gente vai fazendo detalhamento de sola, tem procedimentos que vocês vão não conseguir fazer em casa e a gente vai estar fazendo aqui. E esses procedimentos a gente tem uma lista lá no Instagram, a gente tem uma tabela de valores. Mas só pra resumir pra vocês, em questão de higienização, a gente tem o pacote de higienização mais em conta, que é a partir de R$49,90. E aí vai avaliando em questão de restauração, isso tudo. O ideal é sempre trazer aqui na loja e fazer uma avaliação no balcão com a gente. Geralmente o pessoal manda a foto, o meu Felipão mandou a foto, a gente conseguiu dar uma avaliada, mas o principal mesmo é ver na loja, na mão, que a gente consegue ter uma ideia melhor. Foto igual anúncio de carro, tá? Não adianta você fazer aquelas fotos merda, certo? Que você vê os caras fazendo no anúncio, que você não enxerga o carro, mandar pra eles, você tirou... Quero mandar as fotos do Insta. É, foto do Insta 10. Lista 10? Foto de batata, certo? Tirou foto com batata. Mano, tira uma foto bonitinha do tênis, mostra em cima as laterais, a sola, tudo bonitinho, porque daí ele também consegue tirar um orçamento mais preciso, porque você não chegar aqui e falar, pô, vou gastar tanto, agora você falou que eu tenho que gastar tanto, entendeu? Então é a mesma coisa no mundo de carro, certo? Por exemplo, não adianta você falar, não, meu tênis tá zero, eu vou mostrar pra vocês, vocês querem um tênis de guerra? Eu vou mostrar pra vocês. Não adianta você falar que seu tênis tá zero, e você vai chegar aqui com este tênis, ó. Olha isso aí, ó. Esse tênis estava assim. Esse tênis aqui, ó, só pra você ter ideia, a moça usou no carnaval e ela trouxe semana passada pra gente. Então o tênis desde o carnaval... Ou seja, tá guardado desde o carnaval... E ela deu sorte, porque a maioria dos tênis que tá com barro, ele, tipo, o barro acaba manchando, entendeu? Entendi. Então saiu bastante coisa, o tênis é o resultado top. A gente fez até um wash time lá no... A gente tem um quadro lá no Instagram lá que chama wash time, a gente mostra um pouco do tênis, o que vai fazer, os procedimentos, a gente até postou lá, depois vocês dão confere lá. Ô Rodson, aqui é tudo tênis de clientes? Isso, aqui na real é a parte de venda, né? No caso a gente é uma lavanderia especializada em tênis, né? Como a gente já falou aí pra vocês, a gente tem até duas unidades, tá? A gente tem uma unidade também em Ribeirão Pires, na grande ABC. E aqui é a parte de venda, tá? Aqui no caso a gente tem a LVS Shop como parceira, tá? Sim. No caso é uma pop-up dentro da Ziker Clean, a gente tem toda a parte de venda, tanto de tênis DS, né? Que é os tênis novos na etiqueta mesmo, tanto como o semi-novo, mas o semi-novo sempre daquela forma que a pessoa usou uma vez, duas vezes. É muito tênis de que tem gente que coleciona, pô, usou uma vez, perdi o gosto do tênis, a gente traz aqui, faz uma higienização e a gente revende o tênis. Então é a parte de consignação e a parte de venda também. E é com o Leonardo Vespo, né? O Vespo é o cara que manda na parada aqui, certo? Se você quiser um tênis aqui, desses que estão aqui na loja, é só chamar ele. Ó, olha um pump aqui, mano. Caracas, ó. Levanta ele, levanta ele. Isso aqui, ó. Puxa ele aí. Ah, caracas, ele é um... Ele descolou a sola? Descolou, descolou, ó. Eu vou até mandar um salve aqui, ó, no vídeo, porque o Tyron também é fã da Autosupro, hein? Ah, cara. O Tyron trouxou os carros lá, ó. É de um cliente meu, o Tyron. É um dos primeiros clientes aí da loja que a gente teve e ele mandou essa preciosidade. Todo mundo vem aqui e dá proposta no tênis e ele não vende. E aí ele mandou pra eu fazer esse trabalho de colagem de sola e tal, mas tênis zerado também. Pumping, difícil. É, então, ontem à noite eu comprei um. Eu achei na dropper. De madrugada, velho, três horas da manhã. Mó insônia, o que eu tava fazendo? Eu tava na dropper olhando vários bagulhos. Mas, ó, se você quiser uma opção pra você vir inventando isso pessoalmente, os caras têm, mano, uma cacetada de coisa diferente aqui, coisa legal. Aqui é um quarto do que tem. Só cabe 70 pares aqui, entendeu? Esse daqui é aquele Cactus... Cactus Jack, da Travis Scott. Pô, Travis Scott é da hora. Pô, um 399, tá barato, hein, mano? É faixa de preço todo isso aqui, ó. Ah, tá, aí três, aí aqui já... Essa é uma cor mais limitada. Essa cor já pá, né? Já vai ficando um pouco mais cara. Essa daqui é uma cor já mais bonita. Os dois são legais, né? Os dois são legais. Mas, mano, aí vai ter tênis de todos os preços, ó. Ó, 2.400 aqui... Felipão, uma ideia também, ó, no próximo Lista 10, tênis que você pode comprar com o valor de carro. Mostra pra ele esse daqui que tá na frente ali, ó. Ô, topa aí na Routo Super gravar um comigo lá, vocês irem lá e gravar um Lista 10. A gente pode. Então fechou. Então vocês vão... Ter carros que a gente vai comprar com 10 tênis. Vocês vão escolher 10 tênis e daí pra cada tênis vocês vão escolher um carro, fechou? Vocês montam a lista e eu vou apresentar lá com vocês, fechou? Tranquilo. Então o convite tá feito e a gente vai mostrar pra vocês que, cara, tem tênis que vale mais que carro. Aqui eu mostro só um exemplo. Ah, tem um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, peraí, deixa eu mudar o foco aqui. Caralho. Esse Dunk aqui, ó, ele é de 2006. É o Dunk do Flávio Samelo. Ele é um fotógrafo renomado aí na parte do skate, né? Fotografou todo o skatista aí profissional. Esse tênis lançou em 2006. É um tênis que é DS, não tem uso nenhum. E esse tênis aqui tá avaliado. Esse kit, né? O livro, o tênis, vem a camiseta. A caixa. Esse tênis aqui tá avaliado em 25 mil, né? Tá 25 mil reais a venda aqui na loja. E quem comprar também vai ter a exclusividade do Samelo vir aqui na loja, assinar o tênis. Vai tirar foto com a gente. Então, ó, vocês estão entendendo que, tipo, existe um mercado gigantesco pra tudo. Eu falo muito pra vocês sobre vinho, eu falo sobre carro, eu falo sobre moto. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre tênis, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho. Eu não tenho nenhum tênis de 25 pau. Talvez se eu tivesse uma outra condição financeira, eu era capaz de ter. Hoje eu não tenho uma condição financeira que eu possa ter, um tênis de 25 pau. Mas eu tenho tênis, tipo, de até 3 contas eu tenho, entendeu? Até um pouquinho mais, que tem uns que você paga mais barato. A galera não conhece muito disso também. Você compra o tênis, tipo, às vezes é lançamento, que eu chamo de drop, né? Isso aí. No drop, tem o tênis lá, tal, você consegue comprar, porque o preço sai tabelado. Ele sai num preço médio ali, pá. Você compra, guardou, vale dinheiro. O tênis já vale mais. Então, assim, puta, eu comprei, sei lá, vou dar um exemplo de um tênis que nem é UAU, não é Nike e tal, mas, por exemplo, eu comprei aquele, o riboc dos caça-fantasmas, mas aquele que vem, tipo, com umas peças fora dele, que vem, tipo, tem um negócio atrás dele que imita as malas do caça-fantasma. As malas de caça-fantasma. Isso, exatamente. Cara, eu paguei uma pechincha no tênis. Ontem na dropper eu tava olhando, quando eu vi o maluco vendendo o tênis, eu falei, caraca, e só tinha um anunciado. Um exemplo mesmo é também esse aqui, ó. Esse Dunk aqui, o Lobster. Esse aí? O Lobster lançou, qual que foi o retail dele? O retail, pra quem não sabe, é o preço que sai na loja, tá? No caso, lançou, é o preço que saiu na loja. Ele sabe por quanto? 8,99. 8,99. Foi coisa de seis dias o tênis já tava valendo, tipo, dependendo do tamanho, tipo, 6 mil. Sim. Entendeu? É um tênis bem limitado. Bom, falando de tamanho agora, qual que é o... Existe um tamanho que é o pá? Vou falar pra vocês. Antigamente, eu e o Vini, a gente sempre trabalhou na parte V, no Vesco também, eles são ligados. Antigamente eram os tamanhos que mais vendiam, eram 39, 40, 41. Aí, logicamente, o pessoal achava que eram os tamanhos mais caros por acabar rápido. Porém, hoje, os tamanhos mais caros são os maiores. Tipo, 45, 46. Tem um brother meu com calça 46. É mais caro. É bem caro. É bem caro. Fala pra ele, cara. É o mesmo caos 46. Então... Puta, mano. O preço não é nem só porque é muito grande. É porque enquanto o 39, 40 vem 50 pares, o 46 vem 2. Vem 2. Então, vamos ver, entendeu? A gente também cria só... Tá vendo, galera? É igual roupa. Então, por exemplo, os caras vão fabricar mais P, M, M+, G+, GG um pouco. Aí, GG, G3, GG lá, já vai ter menos. Aí, é isso que acontece. É a mesma coisa com o tênis. Tá aí, ó. Uma baita de uma explicação. Topzeira. Animal a loja. Se você precisar, você vai chamar esses caras aqui. E eu vou voltar aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como é que ficou meus tênis aqui, ó. E só pra mostrar, eu tô com mais um aqui, tá? Então, só pra mostrar aqui. Mano, eu gosto de tênis, tá?